Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou preparar uma receitinha bem facinho e rápida para fazer uma jantinha aqui. Fica ligadinho e depois eu quero ver vocês fazendo e me falando aí nos comentários. Bom, como vocês sabem, todas as receitas eu uso produtos da Tupperware, porque eu trabalho com Tupperware, então toda a minha cozinha é com Tupperware. E hoje eu vou usar essa assadeira aqui, que está na promoção, no novo catálogo que começou a valer hoje, vitrine 5. Então, é uma travessa que ela pode ir no forno convencional e no forninho elétrico, então vou botar ela agora no forninho elétrico. Então, vou fazer uma receitinha aqui, eu vi também na casa de uma pessoa que eu fui. Eu pesquisei na internet e eu não achei essas duas coisas misturadas, mas eu vou tentar fazer aqui com o que eu achei. Então, esse macarrão aqui, que é o macarrão ninho, macarrão ninho com rondelle. Aí eu vou fazer o molho normal, preparar o molho ali na panela e depois colocar no forno para assar. E aí a gente vê o que vai dar. Bom, aqui eu vou fazer a preparação normal do molho. Colocar um pouquinho de óleo. Sal. Aqui eu tenho esse tempero que é onde fica o meu alho e cebola triturados. Já deixei, já fiz vídeo aí mostrando o uso do Turbo Chef. E é com ele que eu faço esse temperinho aqui e deixo pronto para poder ir usando, para não ficar toda vez tendo que triturar o alho e ir cortando o cebola. Já deixo tudo trituradinho, bonitinho. Vou colocar um pouco aqui de orégano. Aqui eu gosto de orégano. Dar um gostinho a mais, né? E deixar fritar um pouco. Deixar fritar para colocar o molho. Meu molho eu já deixo aqui também, porque eu abri a lata e usei, não usei ela toda. E para armazenar, né? A gente tem que armazenar no recipiente correto. Esse aqui é um extrato, na verdade, de tomate. Então, ele acaba ficando um pouquinho mais grosso. Aí eu vou colocar um pouquinho de água para diminuir um pouco a consistência. Bom, gente. Meu molho ficou assim. Aqui é o orégano, né? Vocês podem ver minha panela também, da Tupperware. Tem gente pedindo aqui no canal para eu fazer um vídeo com minhas panelas. Logo eu vou mostrar para vocês. Fiquem de olho. Agora que o molho está pronto, eu vou pegar a minha travessa de vidro. Chama Refrequewear. Novidade, lançamento. Nessa vitrine tem esse tamanho, mas ela já veio de outro tamanho. Um tamanho um pouco maior que a gente usou aí no final do ano. Então, eu vou colocar o molho aqui e organizar ali os macarrõezinhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olhem só que bonitinhos Olha, até que comeram bastante, gente Pensei que não ia caber tudo isso E aí tem que pôr um pouquinho de água Porque eles não estão cozidos, né? Já vai direto pro forno Então ele já vai cozinhar lá dentro Olhem só, agora eu vou colocar lá no forno Pra eles cozinharem Na recida que eu tinha visto Tava entre 10 e 15 minutos Eu vou ficar de olho Pra ver o tempo exato Olha, gente Tirei do forno O cheiro tá muito bom E aí agora eu vou colocar Os rondeles por cima Tirei do forno Tirei do forno I don't deny there's some strange evolutionary process going on But mankind won't be destroyed The fact that you and I are working here today Is evidence of that Bom, gente Coloquei aqui em cima dos ninhos Em cima de casarinho Um rondelle O rondelle é uma massinha Com presunto e queijo Enroladinho, tá vendo? Agora é só colocar mais um pouquinho lá no forno E esperar Gente, eu tirei aqui do forno Olha como está O cheiro O cheiro tá uma delícia Muito bom Aqui em cima tem esses risquinhos Que é um pouquinho de mussarela Que eu tinha lá na geladeira Só uma mussarela perdida Coloquei Só pra fazer um charme E aí eu vou colocar aqui Um pouco de queijo ralado Também Pra ficar bem ruim Vamos ver Olha, gente Vamos ver aqui E Aprovada a minha receita, ficou muito boa Amei Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje Uma receitinha bem facinha e rápida pra fazer Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam E até a próxima!